Agora é a hora em que eu apareceria, falaria pra vocês os doces que a gente vai aprender a fazer, maravilhosos, gostosos Mas a grande questão é que eu não tô bem, não tô legal, eu quero comer doce, eu preciso de doce, eu não tô bonita E vamos comer doce, que é isso que importa, né? A primeira receita é um bolo de caneca Você vai precisar de farinha de trigo, açúcar, leite, óleo, um ovo, achocolatado e claro, uma caneca Coloque 4 colheres de farinha de trigo 4 colheres de açúcar 3 colheres e meias de chocolate em pó 3 colheres de leite 3 colheres de óleo 1 ovo E misture bem até ficar com essa consistência E aí, coloque por 3 minutos no micro-ondas Saiu do micro-ondas? Tá prontinho pra comer Aí é só diversão A segunda receita é pra você que quer ser light, só que não Você só vai precisar da banana Laranja Canela E um doce da sua preferência, pode ser uma geleia, um doce de leite, um creme de leite, o que você preferir Você vai cortar a laranja e espremer todo o suco dela no prato Depois você vai cortar em fatias a banana E você vai deixar a banana, digamos assim, de molho Depois que você deixou mergulhada, pega uma rodela e coloca no prato Se você quiser firmar mais essa banana no prato, pode colocar um pouquinho de mel, um pouquinho de doce Pra ele ficar mais firme E aí, coloque o doce no meio E feche com outra rodelinha de banana Aí pode jogar canela, mel, o que você tiver na sua geladeira Fica fácil e fica lindo Se você não tem uma sobremesa fácil aí pras visitas que chegarem, então Se tem banana, dá pra fazer uma sobremesa boa, gostosa e simples A terceira receita é uma delícia e super simples de fazer É o dananinho caseiro Você só vai precisar de leite condensado Um pacotinho de suco Creme de leite E iogurte natural Você vai misturar tudo isso no liquidificador Pra fazer uma tigelinha pra duas pessoas Você pode usar meia caixa de leite condensado 90 gramas de iogurte natural Uma caixinha de creme de leite Um pacote de suco Ou nem precisa ser todo o pacote E pronto Misturando tudo isso muito bem no liquidificador Depois você coloca na tigelinha e põe na geladeira Se você quiser pode até colocar no freezer Fica uma delícia Eu fiz com limão E também fiz com morango Pra decorar eu coloquei chocolate e M&M's E também coloquei raspas de chocolate No de limão eu coloquei raspas de limão E pra decorar uma bolacha Oreo Viu só receitas rápidas e deliciosas? Aproveitem E não se esqueçam de dar o joinha no vídeo Se não é inscrito Aproveita e se inscreve aí Um beijo Oreo me patrocina Por favor Essa bolacha é muito viciante Meu Deus E não se esqueçam de dar o seu parco mesmo E não se esqueçam de dar o seu parco mesmo E não se esqueçam de dar o seu parco mesmo E não se esqueçam de dar o seu parco mesmo E não se esqueçam de dar o seu parco mesmo E não se esqueçam de dar o seu parco mesmo E não se esqueçam de dar o seu parco mesmo E não se esqueçam de dar o seu parco mesmo E não se esqueçam de dar o seu parco mesmo E não se esqueçam de dar o seu parco mesmo E não se esqueçam de dar o seu parco mesmo E não se esqueçam de dar o seu parco mesmo E não se esqueçam de dar o seu parco mesmo